Todas rosas são cheirosas no jardim aonde tem Mas nenhuma é igual ao perfume do meu bem Meu bem é diferente das flores Pois além da cor morena tem perfume e tem calor Rosa branca tem o cheiro e a malva tem perfume O amor quando é demais sempre briga é por ti Meu bem é diferente das flores Pois além da cor morena tem perfume e tem calor Eu aprendi a namorar entre as flores do jardim Falando com meu amor, me assombrado a livri Meu bem é diferente das flores Pois além da cor morena tem perfume e tem calor Eu estou apaixonado, você não tem dó de mim Eu nasci pra te amar, vou morar aqui no jardim Meu bem é diferente das flores Pois além da cor morena tem perfume e tem calor Eu vou te ver e� 줄 que você quer que a